Senhor meu Deus, Deus bendito, Deus de poder e glória, estou aqui Jesus, humildemente, para te pedir, meu Senhor, que se faça presente nessa oração, nessa petição. Eu te peço, meu Senhor, que unja os meus lábios, me dê sabedoria para orar, para interceder pelos meus escritos. Sei, meu Senhor, que eu não sou nada, eu não sei de nada, por isso que eu peço sabedoria da Tua parte. Sim, meu Senhor, não sou nada, não posso fazer nada, mas o Senhor tudo pode. Encarecidamente, eu te peço, olhai Jesus, por todos aqueles pedidos de oração que estão ali no meu canal, Jesus. É um que pede pela família, outro pede, Jesus, uma porta de emprego, outro pede porque está com dor, a dor na perna, com problema de saúde sério, e eu venho te pedir, meu Senhor, que honre, Jesus, as palavras que saem da minha boca. Humildemente, Jesus, eu te peço, recebe a minha oração, a minha petição, Senhor, que eu falo, eu oro de todo o coração, por todos os meus inscritos, assim como eu já tinha dito logo no começo do meu canal. Eu venho te pedir, meu Senhor, eu quero agora, Jesus, orar aqui o Salmo 91, e depois interceder por todos que sofrem com dores ou qualquer tipo de situação. Eu creio, Jesus, no Teu poder e na Tua glória. Eu creio, meu Senhor. Salmo 91 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 paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia seja a divisa do herói de todo vencedor. E do céu mais forte venha a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluia, louvado e engrandecido. Seja o nome do Senhor. Ainda aqui nessa página, vamos cantar o 127. Saiba que o Senhor, ele se agrada do louvor. Ele recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Eu creio que ele inclina os ouvidos e ele se sente feliz quando vê um filho dele o adorando, louvando, glorificando. Aleluia, louvado seja Deus, o teu santo nome. Porque só é ele, é digno, é o único que é digno de receber toda a honra e toda a glória, minha e sua. Temos que ser gratos ao Senhor, gratos pelo nosso ar que respiramos, pelo pão que o Senhor não deixa faltar, pela nossa moradia, pela nossa veste. Gratos a Deus pelos nossos filhos, netos, pelos nossos familiares, pelo livramento que ele nos dá. E principalmente pela salvação, que ele ali na cruz morreu para nos salvar. Então temos que ser gratos ao Senhor o tempo todo. Sempre estejamos com ele. E adore-o, adore Jesus, adore o Senhor de todo o seu coração. Dentro do seu lar, eu sempre quando acordo, a primeira coisa que eu faço é sempre colocar um louvor para ouvir. Eu gosto de adorar, eu me sinto bem, sirva o Senhor com alegria. Vamos cantar o 127. O Senhor da Ceifa chama. O Senhor da Ceifa está chamando, quem quer ir por mim a procurar. Almas que do mundo vão chorando e sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta, fala Deus, se aproximando, considera-se um pecador. Mas o fogo santo, o queimando, torna o teu para, seu Senhor. Me queima o fogo santo, nos queima o fogo santo. Fala comigo, fala conosco Deus, aleluia. Precisamos ouvir a tua voz, meu Senhor, glória a Deus. Fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Fala Deus, vai depressa, lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Breve os trabalhos serão findos. Fala Deus, bem-vindos, esta glória espero alcançar. Fala Deus. Fala conosco, Senhor, ó Deus maravilhoso, Deus de poder e glória, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aleluia. O Senhor que é o médico dos médicos, Jesus, o Senhor é o dono do ouro e da prata, pra ti não é nada impossível. Então estou aqui, meu Senhor, na tua presença, mais um dia, mais uma madrugada. Aleluia, louvado seja Deus. E venho te pedir, meu Senhor, que abençoa a cada um dos meus escritos. Jesus cura aqueles que estiverem doentes, aqueles que estiverem, que já tomou remédio e a dor não passou, essa dor não cessou, muitas vezes uma dor de cabeça, de ouvido, de garganta, de dente, uma dor no estômago, dor no intestino, nas pernas, nas costas, nervo ciático, inflamado, os joelhos, o Senhor é aquele, ombros, o Senhor é aquele que tudo pode. Passa, Jesus, o bálsamo da cura, curando e libertando os teus filhos de todo e qualquer mal. Jesus, eu te peço que visita nesse instante, aleluia, louvado seja Deus. Jesus, quem está aí acamado, que foi, meu Deus, contaminado pelo vírus, o vírus que está no mundo, o nosso inimigo invisível, oh Deus Todo-Poderoso, se ele estiver com febre, Jesus, com dor de cabeça, tosse, falta de ar, Jesus, limpa esse pulmão, aumenta, Jesus, a imunidade para que ele seja curado, sarado, alivia, Jesus, curando a dor nas pernas, no corpo, oh Jesus, na pele, todo o mal-estar causado por esse vírus, aqueles também, meu Senhor, que estão nos hospitais entubados, toca nele, Jesus, eu te peço, Senhor, toca nele, toca nela nesse instante, curando e libertando de todo e qualquer mal, Jesus, essa pessoa que fez a cirurgia, que está inflamada, infeccionada, está doendo, Jesus, a pessoa não sabe o que fazer, porque ela está sendo medicada, toca, Jesus, toca nessa cirurgia, toca, Jesus, fechando, cicatrizando, curando, tirando a inflamação, a infecção, tirando toda a dor, visita a pele, Jesus, de quem está com eles e pela, vai curando, Jesus, passa o bálsamo da cura, oh Jesus, querido, eu te peço, visita quem está nesse instante, com a pressão alta, diabetes alta, o Senhor tem poder para controlar e colocar no lugar, visita, Senhor, quem tem problema depressivo, síndrome do pânico, dor de cabeça, tontura, mal-estar, fraqueza, a pessoa vive chorando, desesperada, com medo, meu Deus, a síndrome do pânico, um medo muito terrível, ela não sabe mais o que fazer, está se sentindo desprezada, angustiada, amargurado, passa, Jesus, o bálsamo da cura, cura ela, Jesus, no dia chamado hoje, que ela receba o bálsamo da cura, seja liberta, curada, para honra e glória, do teu santo nome, Jesus, amém, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, visita, Senhor, a minha casa, nesse instante, a minha vida, obrigada, obrigada, Jesus, obrigada por tudo, obrigada, Senhor, por cuidar de mim, em cada detalhe, ô, Jesus, se eu for ficar falando, cada coisa boa, que o Senhor faz e fez, na minha vida, esse vídeo vai ficar enorme, abençoa, Pai Celestial, o meu esposo, da nossa saúde, abençoa a Ivoneide, que tanto me ajuda, Senhor, eu não sei o que seria de mim, sem ela, meu Deus, ali na minha casa, abençoa os familiares, da Ivoneide, da saúde, Jesus, cobre eles com teu sangue, e os livra de todo o mal, abençoa, Pai Celestial, meu genro, minhas noras, meus filhos, minha filha, meus netos, bisnetos, os conges deles, Jesus, abençoa, Senhor, meus bisnetos, minha mãe, todos os meus familiares, em o nome de Jesus, amém, abençoa, Senhor, essa mulher, esse homem, que orou comigo, fechou os olhos, sentiu a tua presença, ficou toda arrepiada, entra Jesus com providência, muda o quadro da vida dessa mulher, da vida desse homem, abre, Senhor, a porta de emprego, para os filhos dela, para o marido, para as pessoas da família dela, que estão precisando, transforma a vida, Jesus, abençoa o casamento dela, o casamento dele, oh, Jesus querido, o Senhor é aquele que pode transformar, o Senhor é aquele que pode, repreender todo o mal, do meio da família, amém, Jesus, um beijo, a paz do Senhor, fiquem com Deus, e até a próxima oração, essa é a oração, do dia 15 de outubro, de 2020, sim, Senhor, já ia me esquecendo, minha neta Tamires, faz aniversário, abençoa Jesus, toma ela nas tuas mãos, Jesus, a Tamires, vai ganhar um bebê, a Esté, Jesus, que ela tenha uma boa hora, aleluia, louvado seja Deus, Jesus, usa as mãos, Senhor, daquele médico, daquele cirurgião, do anestesista, pra na hora que a Tamires for ganhar a Esté, seja tudo bem, que seja um aniversário abençoado, que ela tenha saúde, tenha alegria, que seja um dia de paz, na vida da minha neta Tamires, Deus te abençoe Tamires, feliz aniversário, parabéns, eu te amo meu amor, um beijo.